Olá amigos, mais uma vez bem-vindos ao canal NILifeTV. É um grande prazer poder encontrá-lo, poder fazer com você essa parceria. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez aqui, por favor, se inscreva no canal. Veja aqui os nossos vídeos, nós temos uma gama de vídeos. Ativa o sininho, porque toda quinta e domingos nós temos vídeos novos. E hoje eu estou ansioso aqui para conversar com você, porque eu quero ver o clipe novo do Lucas, Lucas Luco e da Pabllo. Saiu agorinha, agora há pouco tempo. Foi publicado no YouTube. Eles já também fizeram uma participação no Fantástico. Quero ressaltar que o Pablo, a Pabllo, está sempre vindo ao Fantástico. Isso mostra a sua garra, o seu crescimento, o seu desempenho como profissional. E essa parceria, com certeza, vai ser uma grande, uma grande parceria. Eu quero convidar, estou ansioso aqui para ouvir a música. Vamos ouvir juntos? Vamos lá. Nossa. Hoje você vai embora, só se eu deixar. Hoje embaixo do lençol, o bicho vai pegar. Te pego de jeito, e se pega fogo, deixa queimar. Gente, o legal é que eles estão usando o moderno com aquela imagem do paraíso, com poucas roupas. É a questão da abertura, essa questão do mundo digital, incluir o mundo digital lá, o moderno mesmo, com o mais rústico, quando eles vão para o paraíso. Nossa, está muito bacana. Vamos ouvir. A gente vai para o mundo digital. Sem contar que é verdadeiramente um paraíso, eu quero encontrar esse paraíso com certeza, nossa que lugar maravilhoso, que cenário, que interação, o jogo de cena dos dois está perfeito, nossa, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Me chama e implora o meu amor, me chama e implora o meu amor, me chama e implora o meu amor. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Diga, tu hoρό, gra isso. Meu amor, eu amo, eu amo. Diga, tu hoρό, gra isso. Com certeza, com certeza, grande parceria, grande música, um clipe maravilhoso, um cenário, um jogo de cena perfeito. Com certeza já está bombando e vai ser um estouro. Parabéns ao Lucas Parabéns a Pabllo, sou muito fã dos dois, a todo o pessoal que está envolvido nessa produção. Foi realmente uma grande parceria, levaram a gente ao paraíso e eu quero descobrir onde é esse paraíso que eu também quero ir nesse paraíso. Gente, grande beijo, muita luz, muitas graças, deixa seu comentário, fala aí o que você achou dessa parceria, dessa música, que eu quero conversar com vocês sobre isso. Deixa sua opinião aí nos comentários. Fica com mais essa. Beijo, beijo, beijo grande. Tchau, tchau.